O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques do canal Astronews e Observatório Sonier. Vamos começar mais um boletim sobre cometas e asteroides para o canal do Mensageiro Sideral. Bem, vamos começar falando sobre uma organização chamada International Asteroid Warning Network, ou I-WAN, que significa, traduzindo para português, uma rede internacional de alertas de asteroides. Ela foi criada em 2013 e seguiu recomendações a partir das Nações Unidas. Participam dela agências espaciais, institutos, universidades, astrônomos profissionais e amadores que trabalham na área de asteroides. Participam da I-WAN cerca de 30 signatários, entre eles a NASA, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, alguns observatórios profissionais e amadores. E aqui no Brasil nós somos o único representante, o Observatório Sonier. Como já dissemos no boletim do mês passado, o asteroide Apófise fez a sua máxima aproximação com a Terra no dia 6 de março de 2021, quando ele esteve aproximadamente a 16 milhões de quilômetros. Tendo em vista, então, esse evento da máxima aproximação em março, a I-WAN propôs uma campanha de observação do Apófise, que começaria em outubro de 2020 e vai terminar agora no mês de abril de 2021. Então, o objetivo dessa campanha é fazer um exercício de todo o sistema de defesa planetária, contando com o trabalho de vários cientistas e observadores. Foram criados alguns grupos de trabalho, como, por exemplo, astrometria, modelagem de risco, fotometria, espectroscopia, observações de radar e observações de sondas espaciais. Ao todo, estão participando cerca de 40 observadores ou cientistas de 14 países diferentes. E também o Sonier é o representante aqui do Brasil com observações do Apófise. Nós participamos junto ao grupo de astrometria, que ficou encarregado de fazer medidas precisas da posição do Apófise no céu para a correta e precisa determinação de ordem. Para a realização desse exercício, o Apófise foi retirado da base de dados do MindPlanet Center e a intenção era redescobri-lo como se fosse um asteroide novo. E a partir daí, os procedimentos de descoberta, determinação de óbita e demais caracterização de observações seriam feitas desde esse momento da redescoberta do asteroide. Isso aconteceu no mês de dezembro de 2020. Para fazer o gerenciamento deste exercício, a cada duas semanas, a gente reunia virtualmente através de videoconferência para discutir os resultados obtidos e planejar os próximos passos. Aqui vão alguns dos resultados. Bem, lembrando que isso aqui é um exercício hipotético, foi utilizado uma técnica chamada o modelo de PEAR, que é o Probabilistic Asteroid Impact Risk, ou risco probabilístico de impacto do asteroide. Aqui podemos ver que, a partir da caracterização e dos parâmetros iniciais de órbita do asteroide, é calculado probabilidades disso aqui cair na Terra, desse asteroide cair na Terra. E quais seriam os efeitos desse impacto na Terra, tanto em termos de danos térmicos causados por excesso de calor causado pela entrada do asteroide, assim também como danos de explosão causados pelo deslocamento de ar que o asteroide faz na Terra. E também inundações de tsunamis, caso essas sejam feitas caso o asteroide caia no mar. Então são analisadas várias questões, como danos locais, danos por tsunami, efeitos globais, e os parâmetros para você calcular tudo isso aí vão do diâmetro, a densidade, da composição do asteroide, da velocidade, do ângulo de entrada, do ângulo de azimute de entrada e das coordenadas de impacto. Nesta análise de risco podemos ver a evolução das observações que foram feitas. Aqui lembrando que é um exercício hipotético, escolheu-se um chamado clone computacional que tivesse uma probabilidade de impacto com a Terra em 2029. Então com observações feitas até o dia 23 de dezembro de 2020, a possível região de impacto da Terra se estendia desde a Groenlândia até a Ásia e cobrindo uma grande parte da Europa do Oriente Médio. Com mais observações feitas, a probabilidade de impacto aumentou para 6% e essa faixa de risco de impacto na Terra, ela diminuiu a sua largura, porém continuava desde a Groenlândia até a Ásia. Com mais observações feitas até 19 de março, a probabilidade de impacto desse clone computacional hipotético, ela cresceu para 100%, indo desde a Inglaterra até o Oriente Médio, com uma faixa mais estreita. Ou seja, a cada observação que é feita, as regiões possíveis de impactos, elas são diminuídas e a gente consegue ter uma noção melhor onde o asteroide poderia cair, caso isso aqui se confirmasse. O estudo complementar analisa a população afetada ao longo da faixa de impacto, começando aqui na Escócia, passando por Roterdã, Belgrado, Istambul, Alepo e Bagdá. Aqui a gente pode ver pelo gráfico que a população afetada pode variar entre 1 milhão até 10 milhões de pessoas, dependendo da população local. No caso aqui de Istambul, além dos efeitos do impacto, também teriam efeitos de tsunamis por perto. Os resultados dessa campanha do Apophis deverão ser publicados daqui a um mês, através de um paper que vai ser assinado por todos que participaram da campanha. Particularmente, o que eu vejo nessa campanha com o melhor resultado foi a integração de trabalho entre os cientistas de diversas áreas, com astrônomos amadores e profissionais, com o objetivo único de observar e tentar mitigar ao máximo o possível risco de um asteroide colidico à Terra no futuro. Outro importantíssimo resultado dessa campanha foi permitir calcular que o risco do Apophis colidico à Terra nos próximos 100 anos está totalmente descartado, o que é uma excelente notícia para todos nós. O cometa 2020 R4 Atlas vai ser melhor observado agora no mês de abril. Ele vai estar entre magnitude 8 e 9, portanto acessível a binóculos e pequenos telescópios. Vamos ver como eu poder observá-lo. O cometa 2020 R4 pode ser localizado a partir da meia-noite, nascendo entre as direções leste e nordeste. Por volta de 4 horas é o melhor horário para observá-lo, porque ele vai estar mais alto no céu. Para localizá-lo, ele está na constelação de Hércules e como referência você pode utilizar as estrelas Vega e Altair, que formam um triângulo quase retângulo com ele. Para observá-lo, use um telescópio pequeno ou um binóculo e se você quiser tirar alguma imagem dele com alguma câmera digital, ele vai sair com a coloração meio esverdeada. Então é isso, pessoal. Mês que vem nos veremos em mais um Boletim de Cometas e Asteroides para o Mensageiro Sideral. Em pé! Mês que vem nos veremos em mais um Boletim de Cometas e Asteroides para o Mensageiro Sideral.